O torcedor preferiu ficar em casa, ao invés de ver o Flamengo e 4 de Julho abrirem o segundo turno do Campeonato Piauiense. Nas cadeiras, os dois novos reforços do Flamengo acompanhavam o jogo, Gugu e Paulinho. Eles viram a partida bem disputada e também viram Juninho Pindaré marcar um golaço para o 4 de Julho, o primeiro. Atrás no placar, o Flamengo foi ao ataque, mas a defesa colorada estava fechada. Enquanto o 4 de Julho partia para o ataque, até que Ted Love faz a jogada e deixa a bola redondinha para Juninho Pindaré marcar outro golaço. Sem conseguir abrir o placar, o Flamengo vai para o tudo ou nada no segundo tempo. Só que aos 14 minutos, depois de uma cobrança de falta, Anderson faz contra, ampliando para o 4 de Julho. 3 a 0 ao placar. E o 4 de Julho queria mais, e quem queria também era Juninho Pindaré. Ele volta a marcar o terceiro dele na partida e o quarto gol do time colorado. Mas aos 39 minutos do segundo tempo, o Flamengo diminui. Depois do rebote do goleiro Neto, Barata marca o gol de honra para o Flamengo. Jogando solto dentro de campo, o 4 de Julho começa o segundo turno do Piauiense, com o pé direito e com o pé dele, de Pindaré. Uma grande vitória aqui dentro, contra uma grande equipe, que é o Flamengo. E agora é manter esse bom ritmo aí, focar cada vez mais. Estou feliz demais pelos três gols, espero que eu possa dar continuidade a esse grande trabalho que a gente vem fazendo. Três golaços? Três golaços, espero que eu possa fazer mais. Os atletas compraram a ideia que a gente vendeu, que a gente trabalhou durante a semana, muita obediência à tátria. E vale a pena começar o retorno, um jogo importante, vitória importante, fora de casa, mas segue a nossa luta com o pé no chão. E agora tem o Parnaíba no sábado em casa, com o apoio do nosso torcedor. O time colorado parecia que jogava em casa. Atropelou literalmente a equipe do Flamengo. Um Flamengo que hoje está em silêncio. Jogadores e comissão técnica estão proibidos pela diretoria em conceder entrevista. O certo mesmo é que o Flamengo começou o segundo turno do Campeonato Piauiense, perdendo, perdendo dentro de casa para o time colorado. Agora tem uma parada difícil pela frente. No próximo sábado, joguem picos contra a Sociedade Esportiva de Picos. Enquanto o líder, a equipe do 4 de julho vai jogar dentro de casa contra a equipe do Parnaíba.